80% do sucesso está na mente do empreendedor, os outros 20% são a prática. Por isso, para você ter sucesso em qualquer empreendimento que você for fazer, seja de comércio eletrônico, seja digital, seja físico, é o modo como você age diante das dificuldades que vão fazer você ter sucesso ou não ter. Por que eu falei agir? Porque muitas vezes você pode estar infectado com um vírus lá do passado. Um vírus que veio lá do teu bisavô, do teu avô ou até mesmo dos nossos pais. Nossos pais nos amam, eles querem o melhor para a gente, mas nem sempre eles são os melhores conselheiros. Se nossos familiares não chegaram aonde a gente quer chegar, talvez eles não tenham a experiência necessária para ser nossos conselheiros. A gente tem que ter mentores que já chegaram aonde a gente quer chegar, que já passaram por dificuldades que a gente ainda não passou. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente não age por conta de uma herança que a gente trouxe lá de conselhos. A escola nos forma para estudar, arrumar um emprego, ter uma carreira, no máximo da carreira e chegar até, sei lá, ser gerente, diretor de alguma grande empresa, e se aposentar. Trabalhar 30 anos para o governo e se aposentar. E por que eu estou falando isso? Não sei se vocês sabem um pouco da minha história, mas eu já fui catador de latinha, eu já fui vendedor de bala na rua, catador de supermercado, vendedor de lanchonete, moto, táxi, militar do exército concursado. Para a minha família eu tinha sucesso, porque eu tinha um emprego estável, aonde ninguém poderia me mandar embora. Já passei 13 anos nas Forças Armadas. Depois de 10 anos, pode acontecer o mundo cair. Você não pode ser mandado embora das Forças Armadas. E se o fofo for mandado embora por algum crime que você cometeu, a tua esposa ainda se aposenta com o dinheiro que você ganha. Ou seja, eu tinha estabilidade. E do nada eu chego na minha avó e falo para ela assim, vó, pedi para sair do exército, vou empreender. Ela tomou um choque e falou para mim assim, mas e a aposentadoria? Como é que faz? E agora, como que você vai fazer para se aposentar? Na cabeça dela é muito seguro se aposentar. Ela é aposentada. E os nossos familiares tendem a nos passar isso. E isso não é culpa deles, porque foi passado para eles esse padrão. Se você não tem um empreendedor na família, você vive na sociedade onde o empreendedorismo não é estimulado, você traz essa herança lá de trás. De estabilidade, de segurança. O ser humano deixa de tomar muitas decisões, porque ele quer segurança. E empreender não é seguro. E é nesse ponto que muitos morrem na praia. Eu ensino, sei lá, centenas, milhares de pessoas a vender na internet. E muitas delas me relatam que eu fiquei na dúvida se eu investia naquele produto ou não. Fiquei, estava com medo de investir e não dá certo. Esse medo vem desse padrão mental da segurança. Ah, trabalhar, ganhar meu salário. Peraí, investir, de repente perder dinheiro? Nossa, isso é um problema. Então, ou você quebra esse paradigma, ou você morre na praia também. E deixa eu te contar um segredo. Quanto mais você cresce no teu empreendimento, mais decisões difíceis você vai tomar. Mais decisões inseguras você vai tomar. E são essas decisões que vão te levar para o outro nível, ou vão estagnar você onde você está, ou até vão te derrubar no teu negócio. Empreendedor toma decisões difíceis. Empreendedor se arrisca. Empreendedor de verdade busca a instabilidade, que é na instabilidade que ele cresce. Na estabilidade, ele não cresce. Você dá picos de crescimento, aí você fica um pouquinho estável para você organizar as coisas. Mas um pico de crescimento estável de novo. Ou seja, você na instabilidade, você cresce. Então, empreendedor busca a instabilidade, não a estabilidade. Até porque estabilidade não existe. Cara, se você se identificou com o que eu falei aqui, se você na tua família tem esses padrões de estabilidade, de segurança, ou você se adapta, a gente não está falando aqui para você cometer loucuras. Estou falando aqui para você executar. Ir lá e tomar uma ação, tomar uma atitude, tomar uma decisão. Você tem o poder de decidir o que você quer. Mentaliza o que você quer, que o resto do teu subconsciente vai fazer. Quando você mentaliza, quando você enxerga alguma coisa, o teu subconsciente trabalha para você ir atrás de conquistar essa coisa. Só que o subconsciente vai gerar o quê? Você mentalizou. O teu subconsciente vai gerar um desejo de você conquistar alguma coisa. Só que a mentalização mais desejo não é o suficiente. Você tem que agir. Muita gente mentaliza, tem desejo, mas não age. Por quê? Porque tem medo. O medo é um dos maiores inimigos dos empreendedores para que eles decolhem. E é normal ter medo, amigo. Exatamente nesse momento eu estou desenhando um projeto, estou vendo uma laje corporativa para alugar aqui em São Paulo, só que essa laje custa 100 mil reais por mês. E é um negócio que eu nem validei ainda. Dá arrepio? Dá arrepio. Dá medo de perder dinheiro? Dá medo de perder dinheiro. Pergunta se eu vou fazer. Eu vou fazer. Por quê que eu vou fazer? Porque eu sou empreendedor, amigo. Se você é empreendedor, vai lá e faz. Se você perdeu dinheiro, aprenda com o teu erro, vai lá e faz de novo da forma correta. Mas tem que fazer. Se você ficar no eu gostaria, você vai morrer na praia como muita gente morre. Então tome decisões. Vai lá e executa. Se você tentou de tudo e realmente você não vai conseguir dar outro passo, faz um concurso público. Deixa eu te falar como que é a mente de um concursado. A mente de um concursado, no primeiro momento, ela funciona de que forma? Nossa, eu sou sargento do exército. Eu tenho o melhor plano de saúde do mundo. Eu ganho 5 mil reais por mês e ainda tenho um plano de saúde que cobre até um milhão se eu precisar gastar. Aqui o exército paga tudo o meu plano de saúde. 13 anos. Nunca usei plano de saúde. Ponto. Segunda coisa. Nossa, eu vou me aposentar. Vou me aposentar com salário integral. Isso é um diferencial no Brasil. Todo mundo ganha um dinheiro mais alto e depois, quando vai se aposentar, cai lá pra baixo o salário. Então não, eu sou sargento do exército e o meu salário vai ser integral na minha aposentadoria. 7, 10 mil reais por mês vai ser minha aposentadoria. Nossa, eu sou diferenciado porque eu tenho isso. É assim que funciona a cabeça de funcionário público. Acha que está ganhando muito dinheiro. Na verdade, não está. É porque não conhece o quanto é ganhar dinheiro. Não conhece suas capacidades. São pessoas inteligentes, mas desconhecem as suas capacidades de empreender e ganhar muito mais. Pessoas inteligentes, quando empreendem, quando são destemidas, quando saem da zona de conforto, da zona da segurança e vão para a área do empreendedorismo, elas ganham muito dinheiro. Tanto que a gente vê aí concursados que montam seus cursinhos e, pum, decolam. É assim que funciona. Mas tem que deixar esse passado que a gente adquiriu, tanto da sociedade quanto, muitas vezes, da nossa família, para trás, seguir pessoas que têm a mente diferente. Pessoas que têm o olhar de águia. Começa a andar com águia e não com urubu. Começa a andar com águia e não com galinhas. Se você andar com galinhas, você não vai voar. Para voar que nem águia, você precisa andar com águias, escutar as águias. E não aquelas pessoas que não conquistaram ainda aquilo que você quer conquistar. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.